O gato, ele tem uma estratégia de marcação de território diferente do cachorro. O cachorro, ele marca território falando xixi e cocô. Isso é uma das formas, tem algumas outras, mas a principal é essa. O gato marca território unhando as coisas. Olha como as coisas são interessantes. O gato, ele tem liberação de feromônio pelas patas, pela garra. Então, quando ele pensa assim, um tigre tá lá na selva, ele lá e tal, ele precisa marcar o território dele. O que ele faz? Ele vai nas árvores, ele arrebenta as árvores. Fica lá unhando, 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 unhando a circunferência inteira da árvore. Tanto que quando você vai numa floresta e você vê muitas árvores arranhadas, tem grandes felinos naquela região. Logo, se ele está marcando território, na cabeça dele, ele acha que o território é dele. Se ele está marcando o seu sofá, a sua cortina, ele acha que é tudo dele. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí você precisa educar realmente o gato. Para ele parar de fazer isso. A gente tem que usar duas coisas. Recompensar quando ele acerta e corrigir quando ele é. E aí corrigir. Não é bater, machucar, brigar. Briga, bronca, não gera aprendizado. Correção sim. Então imagina que ele pegou esse braço aqui do sofá. Então eu vou pegar o mago, vou deixar ele aqui do meu ladinho. Eu vou mostrar essa região aqui para ele. Eu posso até brincar como se eu estivesse marcando o território aqui. Porque é meu, seu, de vocês, não dele. Certo? Então você marca aqui. Você pode pegar um produto que eu gosto bastante, que é o Enzimac. E dar uma borrifada aqui, que ele é eliminador de odores no geral. Você limpa os seromônios dele. E acabou a correnção. Não precisa gritar, não precisa errar, não precisa bater, não precisa machucar, nada disso. Começar a corrigir para ontem. Porque ele vai, vai migrando, vai migrando, vai migrando. Uma coisa que vocês vão perceber muito é que quando vocês acertarem a ambiência do mago, essas coisas já vão parar. Essa questão da marcação do território do gato é primordial também. Porque as pessoas acabam vendo isso como uma destruição de filhote. Sabe cachorro que vão destruir as coisas? Ah, filhotão tem menos de um ano é normal. Opa, não é nada normal. Está totalmente errado. Não pode. E é pior do que só destruir. Além de destruir, ele está marcando o território dele. E o legal é também que nessas prateleiras doidas aí, tenha lugares que ele possa arranhar. Os arranhadores dele. Aí lá ele pode. Aqui não pode. Na cama não pode. Na cortina não pode. Na cadeira não pode. No arranhador pode. Aí depois você terminar de fazer a correção aqui, você ia pegar ele e põe lá. Entendeu? Porque ele percebeu. Opa, então o meu negócio é lá, não é aqui. Tá? Tchau. 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 Tchau.